Salve, gordinhos e gordinhas da família C.A. Tudo bom com vocês? Bom, antes de mais nada, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal se você é novo, compartilha e é nóis. Tá começando mais um dia, né? Sim, um dia muito lindo. Exatamente. E já vai aqui algumas explicações do que ocorreu aí, né? Todo mundo percebeu que na última semana, sem ser esses dois últimos vídeos que saíram, que foram bem atrasados até, de datas antigas, a gente não postou vídeos, galera. Pois é. Por que a gente não postou vídeos? Primeiramente, houve um bloqueio criativo da minha parte, eu não tinha ideia do que gravar. Pegou um pouco do desânimo do meu e dela juntos. E também, galera, eu perdi mais um amigo esse ano, que estudou comigo, pra depressão, infelizmente. E recentemente eu também perdi minha avó por parte de pai. Então foram muitas coisas acumuladas, entendeu, galera? Que ocorreram essas coisas. E também a minha saúde mental meio que caiu por um tempo. Então, tipo, aconteceram tantas coisas ao mesmo tempo, que não tava dando pra nem ligar a câmera, não tava dando pra fazer nada. Nós estávamos bem desanimados com a vida em geral. Mas isso acontece, a gente não queria trazer vídeos tristes pra vocês, não queria, tipo, sabe, trazer coisas ruins. Porque o mundo já tá tão ruim, galera. Porque a gente quer trazer coisas legais, dias que a gente tá bem. Eu sei que vocês querem, ah, mas a gente gosta de ver a vida de vocês independente do que seja. Mas a gente não tava nem a fim de ligar a câmera, entendeu? Eu espero que vocês entendam. E a gente tá aqui com o gordinho. Né? Curando o cocozinho. E hoje a gente vai dar um rolê junto. Vamos comer um fast food, que faz tempo que a gente não come. E vocês vão com a gente. Nesse rolê maroto. A gente vai assistir um filme, alguma coisa. Vem com nós, que vai ser divertido. Né? Sim! E tamo junto. É nóis. Obrigado pelo apoio sempre. Obrigado pelo apoio sempre. A dama e o vagabundo. Assim, todo mundo já gosta, né? Porque eu sou vagabundo, né? Ficar na mal afista. Bom, galera. Hoje eu pedi um relax diferente. Hum, sim. É o quarter pounder. Né? Que é o normal aqui de Sazenho. Só que é o deluxe. O que que muda? Vem mais molho. Tem maionese em vez de só, que é tipo em moçada. E vem cebola. E alface e tomate. Aqui, ó. Ó, galera. Tá vendo? Uma batatinha. Eu sempre, quando eu venho com a água quente, pede cada um desse. Um frapezinho, né? Um frapezão. E ela pegou dois cheeseburgers com uma batata média. Que deu 17 dólares e 98. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Eu sou uma mamãe muçulmana. Você nem me fala disso, velho. Por que que você é uma mamãe muçulmana? Porque estamos no Ramadan, que é um mês de jejum. E eu não sou de jejum. Mas vamos explicar, né? É. Ela não está de jejum, gente. Porque ela não pode. Por causa dos meus remédios. Exato. Ela já até conversou com a moça da terapia. E ela falou que você não pode... Ela falou que come três refeições por dia e mais algum lanche à tarde. Aí o que que ela faz? Ela faz outras coisas que você pode fazer nessa data, né? Nesse mês. O mês vai 40 dias. 30 dias. 30 dias, exatamente. Então, né? É a vida. É, tô lendo o óculos, orando mais. Tô fazendo várias coisas. É, por esse lado é bom, né? Não dá pra dar desculpa, né? Que não tá fazendo o Ramadan direito, né? Mas, sério. Na minha religião, sempre quando a pessoa tem doenças, ela não é obrigada a ficar de jejum. Acredito que em qualquer religião, baby. Sim, mas só pra explicar que na minha religião é assim, no Islã. Acredito que pros cristãs também. Quem toma remédio não pode fazer esse jejum. Quem é obrigado a tomar remédio todo dia. Não é bom? Dá uma ligadinha no céu, tio. Nossa, tá lindo. Nossa, tá incrível, tá incrível. Nossa senhora. Então, como vocês viram, o sol tá preto. Tá caindo um espingo muito forte, né? E tamo aqui indo no banco rapidinho, mas enquanto chove nas nossas testas, a gente vai dizer pra vocês. Acabamos de assistir aí o Piratas do Caribe. Número 5, né? O último que saiu. Assistimos os outros 4 nessa semana. Eu tinha já assistido no Brasil o 1 e metade do segundo. Eu não tinha assistido nenhum desses filmes até essa semana. E sério, dos 4, quando eu tinha assistido sem assistir o último, o último foi o pior. O número 4. Agora, esse aqui, galerinha, e bicho chato, galerinha muito louco, cara. Eu adorei. Trouxeram aquela coisa de pirata de novo, sério. E conseguiram criar uma história um pouco diferente. Pra realmente dar algo, dar um, como que eu posso dizer, colocar mais vida na história, né? Realmente, porque no quarto filme já tava ficando chato. E agora nesse quinto filme eles renovaram tudo. E eu adorei. De zero a cinco pipocas eu vou dar quatro e meio. Porque tem uma parte lá que vocês vão, quando vocês vão ver o filme, que eles cagaram na gráfica. Mas, você sabe do que eu tô falando. Sei. Tá, mas só isso. Se não fosse por isso, era cinco. Tá, e você? Cinco pipocas. Mesmo como erraram naquilo, eu adorei o filme, adorei a história, adorei os atores, adorei absolutamente tudo. Pausa, caiu um pingo aqui. O que mais você adorou? Tudo. E agora a gente vai ali depositar meu tesouro, que eu achei depois de, né? Assistir o filme dos piratas. A gente já tá chegando aqui no banco. Mas eu não sou seu tesouro na vida. Ow, 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 ow. Macaxa só de rum. Ow, 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 ow. Eu sou um piratão. Ow, 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 ow. Só você se explicou. O que foi? Eu sou um pirata agora. Cara, querida. Eu faço parte dos piratas. A David Jones. Só tu. O Crosso, o Cavaco. Agora eu sou um pirata. Porque eu assisti Piratas do Caribe. Ai, meu Deus. Mare, enquanto a gente tá esperando aqui um carro, né, que a gente vai depositar o dinheiro, o meu tesouro, que eu achei do nada. Olha só, não sei se vocês vão conseguir ver no céu. Se liga. Tem um com arco-riso aqui e um bem levezinho ali. São dois. Ow, 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 ow. Eu vou em ser o meu tesouro. Ow, 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 ow. Porque eu tenho aqui um bagulho louco. Ow, 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 ow. Agora eu fiquei rico. Ow, 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 ow. Eu sou um piratão. Eu vou gastar o dinheiro, tudo curum e ficar doidão. Eu sou o Jack Sparrow. Lá, 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 lá. Desculpa, mas você é muito mais lindo. Galera, a gente tá aqui embaixo. Por quê? Porque continua chovendo, né? Pois é. E minha sogra já saiu do trampo hoje, mais cedo. Sim. Então ela vai pegar a gente aqui. Pra a gente não gastar com o Uber, né? A gente economiza. Porque ela já tá vindo pra casa mesmo, já pega a gente aqui e vamos embora. Exatamente. Ih, galera, tá fechado já o banco aí, ó. Sete. Sete horas. Deve ser fechado assim. É, aqui o banco fecha cedo, galera. Deixa eu ver. Ó. Vou falar pra vocês. Não, ele fechou sabe que horas? Às quatro da tarde. Pois é. Quatro da tarde o banco fecha aqui, galera, nos Estados Unidos. É meio complicado, né? Porque tem gente que trabalha até seis, sete. Depende totalmente da empresa. O que é normal é a pessoa trabalhar das nove até às cinco, se for um emprego de, tipo, de profissão, né? Tipo, banco, advogado, sei lá, policial, algo do tipo. Policial não, porque pode acabar te arredando. Ah, sei lá. Ah, meio que esqueci um pouco, né, gente, que, né? Bebeu um pouquinho de rum, virou pirata. Eu não bebi. Foi a pipoca mesmo. Mas eu coloquei rum na pipoca. Hum, hum, hum. Sou pirata. Hum, hum, hum. Hum, hum. O que é isso, gordinho? Tô tentando esconder a pança. Eu esqueci de falar uma coisa. Você que não assistiu o filme, assista até o final. Espera as, né, as letrinhas acabarem. Sim, porque tem uma parte no final, antes deles desligarem a tela e começarem a limpar o chão, aparece um negócio bem curtinho, que é muito importante. Na verdade, todos os filmes do Piratas do Caribe sempre aparecem algo no final, tá bom? Então, apesar de tudo, galera, como a gente falou no início do vídeo, a semana não foi boa e tal, deu pra se parecer um pouco a mente. Então, uma dica que eu dou, se você tá mal, algo do tipo aconteceu, sai, cara, vai sair. É difícil, é difícil. Talvez eu nem ia gravar mais nada essa semana também, mas a gente conseguiu voltar e aos poucos a gente tá voltando, tá bom? Realmente sair de casa, fazer algumas coisas divertidas, apesar de serem coisas simples, realmente essas atividades de hoje me ajudaram, porque eu preciso sair, preciso participar da sociedade, sabe? Apenas tomar um simples café com o meu amor ajuda, porque é algo além de ficar na cama. E quando eu estou deprimida, eu só quero ficar na cama. Diga também que a gente dá, se você tem depressão, cara, vai buscar ajuda, porque é muito complicado. A Gabi tem, o meu amigo que faleceu também tinha, então vá buscar ajuda, cara, porque com depressão não se brinca, tá bom? E lembrando, né, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui, deixa nos comentários, gordinha. Hashtag marido pirata. Ho, 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 eu sou um piratão. Ho, 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 tô ficando boladão. Ho, 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 o que é esse biquinho? E não se esqueçam, galera, de estar apoiando aí com um grande like pra estar fortalecendo o canal e nos animarmos. E compartilham com todos os seus amigos. E também se inscrevam no logozinho que está aparecendo pra vocês, que é muito importante, dê essa chance para nós. E também estão aparecendo os últimos dois vídeos, por favor, vão lá e assistam. Assista, que tá muito delicinha, tá bom? Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E... Ho, 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 eu sou um piratão. Ho, 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 me dá um pouco de rum. Ha, 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 ha.